Vem, meu menino vadio Vem, sem mentir pra você Vem, mas vem sem fantasia Que da noite pro dia você não vai crescer Vem, por favor, não evites Meu amor, meus convites, minha dor, meus apelos Vou te envolver nos cabelos Vem perder de meus braços Pelo amor de Deus Vem, que eu te quero fraco Vem, que eu te quero tolo Vem, que eu te quero todo meu Ai, eu quero te dizer Que o instante de te ver Custou tanto penar Não vou me arrepender Só vim te convencer Que eu vim pra não morrer De tanto te esperar Eu quero te contar Das chuvas que apanhei Das noites que varei No escuro a te buscar Eu quero te mostrar As marcas que ganhei As marcas que ganhei Nas lutas contra o rei 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 E agora que chegou Eu quero te dar Eu quero a recompensa Eu quero a recompensa Dos carinhos teus E agora que chegou Eu quero a recompensa Eu quero a recompensa Eu quero a recompensa Eu quero a recompensa Dos carinhos meus